E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera, Warface Hardcore. Vocês pediram, na verdade quem pediu foi o Gustavo Henrique, grande salve. Ele falou assim, joga de AK9, xixi, 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 dá up galera. Tô aqui, de AK9, arma de Enji, de GP. Se eu não me engano é ultra rara, não é? Se eu não tô enganado, tanto tempo, velho, tanto tempo. Tem que matar uma magueguinho, né? Vamos pegar uma Dock aqui, eu joguei uma pra dar uma aquecida, né? Porque, pô, primeira partida do Warface é sempre tensa, né? Tem que matar uma magueguinho, já falei, né? Deixa eu plantar uma Claymore aqui, que eu sou desses. Claymudo, Claymudo. Meu time tá... tem um cara aqui. É embaixo, é embaixo. Eita rapaz, vai ser tenso matar com essa arma, hein? WTF? WTF? Tem fogo amigo! Tem fogo amigo! Quem em 2017 joga com fogo amigo? Você é louco, mano. Tá lá embaixo. Quem foi inteligente que criou essa sala, mano? Que isso, tô até impressionando... Olha o cara caído aqui, ó. Calma, calma. Vamos invadir. Nossa! Só levou um tequinho. Só levou um... Só levou um tequinho. Warface Hardcore, pra quem não sabe, pra quem é novo no canal, é uma série onde a galera escolhe as armas que eu vou jogar, tá? E eu jogo sem interface no jogo, então... Eu não tenho minimapa, eu não tenho quantidade de bala, eu não tenho só referência de visual e também de áudio. Tá? E a galera escolheu a AK-9. Então bora lá. Precisa no colete? Não preciso. Então é tenso, eu precisei minha vida, não sei quantos coletes preciso. Não sei se... Ó, aqui ó. Alguém morreu aqui. Não sei se foi amiguinho, inimiguinho. E eu taquei a granada errada. Ó, não tem a bagaça da granada. Não tem a bagaça da granada, então... Nossa, véi. Pra que isso, véi? Pra que isso? Pra que isso, mano? O cara aqui que eu tô ouvindo passa. Papo mesmo, sou desses. Sou desses. Calma. Vamos tentar pegar aquele cara lá. Opa. Foi. Tem que recarregar, lá tem pouca bala, tá? Chupa uma balinha, tem um cara vindo. Ele tá ali em cima. Vamos tomar Claymore aqui. Adoro aquela escorregada fatal pro respawn aqui, que os caras já vão aparecer aqui já tomando bala. Tá em cima, tá embaixo. Chupou uma balinha aqui. Que que é o Wilson, meu irmão? É o Warface Hardcore. Tendemos o cara na base. Peraí, amiguinho. Tem fogo amigo. Que que é o Wilson, moleque? Notícia muito boa. As séries vão voltar, tá? Eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo. Mas as séries antigas irão voltar. GP o poder. O imortal. Tá? Dá o seu gostei aí se você curte as séries do Redinho. Se você curte aí os jogos e os vídeos do Redinho. Tá? O gostei de vocês é bem importante. Tô bem empolgado em trazer mais vídeos de Warface pra vocês. Tá? Pegar aquele cara lá. Acho que já pegaram. WTF? Essa arma, sei lá. Tem horas que ela demora pra matar. Tá? Poderia ser até GP o poder. Ou arma spod, não sei. Talvez o cara suba por ali. Vamos tentar mudar um pouquinho. Tô vendo um passos aqui. Não sei se o cara tá embaixo, tá em cima. Tô vendo passos aqui. Olha aí embaixo. Ah, o cara papou na cara dura, moleque. Ó. Ótimo lugar pra plantar uma clayman, hein. Vamos lá. Puxei. Não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Eu peguei a partida no começo, tá? Tinha uns dois kills. Quatro kills. Três kills. Ele entrou pra cá. Viu como que ela demora pra matar? Ela demora um pouquinho. Boa, moleque. Nice. Nice, nice, nice. Clemo! Lida! Claymore. Esse head. Esse head. Tá bem que só um amiguinho meu que me matou, né, velho? Que tava feio já morrer pros amiguinhos. Bem que o arface podia ter um... Um modo hardcore mesmo, né? Com poucas balas, né, cara? Vai ser uma delicinha. Boa, me salvaram. Me salvar. Preciso de colete? Não preciso de colete. Tô vendo o passo. Deve ser embaixo. Vamos tentar dar a volta aqui. Tomara que o Snipe não me pegue. E... Não! Nunca plancha, Claymore. Você é louco, mano. Voltei com outro microfone, né? Vocês pediram, cara? Vocês falaram... Não, Red. Tá muito podre esse microfone. Comprou o camelô. Cara, não tem comparação esse microfone aqui que eu tô usando, né, cara? Esse é um microfone profissional, high-tech, ultra-power, né, cara? Tem cara aí, mano. Ui! Não sei quem matou, quem morreu, mas vamos ruxar. Eu desenhei ela. Eu desenhei em volta do bonequinho. Só o Red mesmo. Só o Red mesmo. Não vou nem apertar o Tab, cara. Aqui é hardcore, moleque. Aqui é hardcore. Eu acho que eu tenho um engenheiro pra cá. Eu dei um tiro na cara dele! Eu dei um tiro. Eu prometo, eu falo. Esse engenheiro blindado aí. Acho que ela morreu. A mulherzinha gemeu. Corre. Deu ruim, deu ruim. Tem um médico. Socorro. O médico tá dando volta. Porra, snipe. Sacaneou, hein? Fingiu que fui, fingiu que fui. Ih, morreu. Ela não mata. Isso aqui é o inimigo. Aí eu. Cara, eu quero atacar a granada e sair essa merda dessa... O cara atrás. Ué, eu pensei que eu tinha morrido pra mim, ó. Nossa! Mandou nice agora, hein? Pô, abriu a porta do Def e já era, mano. Abriu a porta do Def. Se ligaram que eu só tô morrendo agora. Só tô morrendo, moleque. Tomei tiro? Tomei tiro. Falo pra vocês. Não dá pra ter uma noção, cara. Eu não sei se eu tô levando tiro ou não. Quando eu tomo tiro, já era. Tem que ir mais no visual do quê? Aí, meu amiguinho morreu. Aí. É tenso, mano. Que, por exemplo, se aquele meu amiguinho morreu pra um cara... Esse cara aí... E aí aparece no minimapa... Aí é mais fácil, entendeu? Sem minimapa é tenso. Não esquece seu gostei. Muito obrigado por todo o apoio. Comenta, compartilha. Fala aí o que vocês acharam do retorno das séries. E coloca nos comentários qual a próxima arma. O comentário que tiver mais gostei vai ser a arma do próximo vídeo do World Face Hardcore. Dá o seu gostei. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Fui. É nozes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.